Vamos a falar um pouco sobre o mundo da opera, porque o espetáculo desta noite, que depois você vai ver, é um espetáculo que fala também de operas, fala da Itália, do espírito da Itália, especialmente. Mas porque gostamos de fazer uma pequena oficina, porque a primeira coisa, se alguém canta, se alguém canta podemos explicar qual é a técnica, porque normalmente a opera se canta sem microfone, claro, a quem não está muito acostumado, então também aqui vamos a procurar o microfone esta noite, mas normalmente poderia fazer sim nada, porque a voz da opera é uma voz que pode utilizar um espaço com dois mil lugares, sem problema. A característica da voz da opera é que a voz masculina tem três tipologias de voz, a voz de tenor, que é a mais acuta, a voz do barítono, que é a voz central, e a voz do baixo, que é a voz mais grave. O mesmo acontece para a mulher, o soprano é a voz mais acuta, o meio soprano, a voz central, e o contralto, a voz mais grave. O mesmo acontece para a mulher, o contralto, a voz mais grave. A vida, muitas vezes como teatro, talvez é uma tragédia, talvez uma comédia. Nós esperamos que para nós a vida seja sempre só música. Você também não me parece muito diferente, mas... Miserere... 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 Mas como eu faço, como eu vivo, vivo no ânimo do mundo, mas como eu vivo, vivo no mundo, miserável, miserável, mas como eu vivo, vivo no ânimo do mundo, mas como eu vivo, vivo no ânimo do mundo, mas como eu vivo, vivo no ânimo do mundo, Amém. 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 Amém.